A CIDADE NO BRASIL E vai também poder ligar e fazer a sua consulta. Eu acredito que sim, tem que ligar, está bem? Eu estou aqui para ouvi-lo e para ajudá-lo, a ter as respostas assim que a preocupam. Portanto, fique connosco, você vai adorar o programa. E para si, que andai assim numa situação difícil, a pensar sempre na mesma coisa, quer uma orientação, aproveite a energia da mudança deste ano. Está na altura de mudar a sua vida. Eu estou à espera da sua chamada. Você já sabe que vai se inscrever no programa para ter uma consulta comigo. Vamos lá, mais 351, seguido 210-929-040. Ou então, envia um e-mail, claro que sim. Amiga Marilena, arroba Marilena.pt. Está combinado? E vamos agora à nossa primeira consulta. Quer ir? Eu também. Venha daí comigo. Olá, 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 meu anjo lindo. Tenho alguém do outro lado? Boa tarde. Tenho? Boa tarde. Estou a falar com quem? Boa tarde. Bom, aqui é boa tarde. A Inha é bom dia. Ah, muito bem. Já ia, já ia porque aí, eu estou em Luxemburgo, porque aí é meio-dia, não é? Muito bem, sim, senhora. Sim, senhora. Ok. Meu querido, estou a falar com quem? Como é que se chama? Estou Domingos do Luxemburgo. Domingos, muito bem, Domingos. E qual é a sua idade? Estou novo, tenho 44 anos. 44 anos e o signo? Capricórnio. Capricórnio, é determinado, quer tudo muito bem feito. É o que é, seja para mim, seja para quem for. É o que é e o que não é. É sim, senhora, vê as coisas como elas são. Então, meu querido Domingos, diga-me então, o que é que quer perguntar às cartinhas? Isto é assim, eu devercei-me há, bom, há volta de 5 anos. Sim. E pronto, não queria ninguém, mas, por acaso, encontrei uma pessoa. Sim. Porque eu passei uma vida muito dura, este tempo passado, não é? Pois, estes 5 anos, difícil, e sozinho. Eu conheci uma pessoa e queria ver, porque esta pessoa é o signo peixe. Sim. E queria ver, se, como queria ver, não queria saber, desculpa lá, se, mas a pessoa é a pessoa da minha vida. Muito bem. Eu primeiro gosto dela também, e pelo menos vejo que ela gosta de mim, porque ela está aí em Portugal, no ponto de ir para cima. Pronto. Mas vocês estão, portanto, há quanto tempo é que a conhece? Bom, já há um ano e meio. Já há um ano e meio. E já esteve presencialmente com ela, quantas vezes? Já, 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 já. Quantas vezes é que esteve com ela? E tive este ano. Pronto. No mês de agosto. Pronto. Ela não pôde vir, porque, pronto, esteve um acidente aleijoso. Sim, sim. Mas diga-me uma coisa, e como é que vocês contactam? Por telefone. Mas é todos os dias, dia sim, dia não? Como é que é? Eu tive que esperar as pernas da senhora, porque senão já vá falar com ela agora. Ah, muito bem, muito bem. Então é assim, meu querido, Domingos, é assim. Os vossos signos combinam muito bem. Está bem? Para já, digo já, combinam muito bem. Nós temos aqui... O que eu tive antes era capricórnio, não, perdão, escorpião, e era muito o imador do céu. Era muito possível, muito, estava sempre a falar a mesma coisa, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. É, muito, muito, e depois eu respondi, oh, está bem, pronto, vai lá. Já passou, já passou, já passou. Já passou. Agora vamos centrar-nos. Agora quer saber? Pronto, desce, desce. Desce a mulher, a mulher da minha vida. É, é assim, senhora. Nós temos aqui os enamorados, você está muito enamorado. Temos aqui, portanto, o carro, temos o mágico e temos o louco, que é uma vida nova e temos aqui a roda da sorte. Nós temos aqui, portanto, temos aqui um, dois, cinco arcanos maiores. Portanto, é assim, é a mulher, realmente, da sua vida agora, pronto, da sua vida, é a mulher da sua vida, portanto, vai dar certo. Ela tem-me ajudado, é por isso que eu tinha, não é medo, eu não tenho medo dela. Você sabe que hoje em dia como é que é, não sabe? Você sabe como é a vida que está. E a gente, costuma dizer, quem é escaldado, lhe dá água fria, tem medo. Sim, mas é uma coisa, então agora vou-lhe dar um conselho, vou-lhe dar um conselho de quem sabe das coisas. Disto que eu lhe vou dizer, eu sei, porque eu ouço muita gente, não é? Eu passo a vida há mais de, pá, há cinquenta anos que eu ouço histórias das pessoas, é assim. A melhor maneira disto de estar errado é você estar a comparar com o passado. Se você comparar a rapariga... Não, o passado acabou. Pronto, se você, mas já estou a dizer, do outro é dar duas receitas, uma para dar errado, outra para dar certo. Para dar errado é estar sempre a lembrar do passado, que eu já fui escaldado, agora eu estou enganando, não sei o quê, aí dá errado de certeza absoluta. Para dar certo é pôr o passado onde eu pertenço, que é no passado, e viver o presente. Eu falei agora só isso, o passado, mas eu não quero saber, não sei se a senhora doutora estava a perceber. Percebi, percebi, percebi. Isto é assim, vai dar certo, sim senhor, viva o momento, aqui e agora, vai dar certo. E depois venha-me dar um abraço, depois quando passar isto do Covid, que eu quero conhecê-los, está bem? E se tiver casamento, quero ir no casamento, está bem? Aqui em Portugal. Não, não posso casar, não quero casar mais. Não, então vá, então vá, um beijinho muito grande, um beijinho muito grande. Obrigada, obrigado. Um beijinho muito grande. Um beijinho muito grande. Muito bem. Eu acho muito gira as pessoas dizerem assim, testativamente, eu não quero, eu não quero, e passado um tempo estão a fazer aquilo que disseram que não queriam. Assim, já lhe aconteceu isso na vida, a dizer que não fazia uma coisa e depois, tunga, está a fazer. Ah, a mim também já me aconteceu. Está na altura de conhecer as previsões para hoje. Vamos lá. Carneiro, hoje terá grande realização na sua vida, aproveite. Touro, saiba esperar, tudo leva ao seu tempo. Gêmeos, lembre-se que seu anjo da guarda olha sempre por si. Caranguejo, preste atenção ao que faz, evite uma possível derrota. Atenção. Leão, hoje pode receber uma mensagem muito importante. De quem será? Virgem, uma fase da sua vida está a terminar. Abra o seu coração à mudança. Agora vamos para mais uma consulta. Bora lá. Eu acho que tem alguém em linha, é verdade? É verdade. Ah, muito bem. Estou a falar com quem? É Joana. Joana, sim senhora, Joaninha. Está-me a ligar de onde, Joaninha? New Jersey. New Jersey, muito bem. Portanto, é o States, é o States, é dos Estados Unidos. Exatamente. Muito bem, sim senhora. E que idade tem? Tem 48 anos e sou peixes. Peixes. É muito, precisa se dá bem com toda a gente, é ou não é? Os peixes normalmente são assim. É verdade. É verdade. Normalmente é assim. Minha querida, o que é que quer perguntar? Diga-me lá. Eu precisava aqui de uma ajuda, porque eu sou dona de um salão de cabeleireiros. Sim. E tem que ter muitas dificuldades em manter o negócio, quero saber se vou conseguir manter a loja aberta, o que é que eu posso fazer para atrair mais clientes. Muito bem. Então vamos ver se vai conseguir, ao fim e ao cabo, superar esta crise, não é? Vamos superar, ver se consegue superar esta crise. Vamos ver. Nós temos aqui o julgamento, você está a ser julgada por esferas subtis. Temos ao lado, temos a imperatriz e temos aqui a torre. Epá, temos aqui a torre. Vamos ver agora o que é que isto tem aqui, o dinheirinhos. Vamos lá ver como é que vai correr isto. Está mesmo preocupada, você está mesmo preocupada. Você é uma mulher cheia de energia, apaixonada pelo trabalho. Vamos ver o que é que isto está. Muito bem. Então é assim, minha querida. Nós temos aqui a torre, quer dizer que muitos dos seus sonhos foram por água abaixo e você vai ter que recomeçar. E temos aqui dinheirinhos a entrar na sua vida. Temos aqui um novo ciclo de vida, temos aqui também uma imperatriz e temos aqui os enamorados. Portanto, temos aqui paixão pelo trabalho, uma escolha que você tem que fazer. Nós temos aqui um, dois, três, quatro arcanos maiores. É assim, as coisas agora vão um bocado abaixo. Você vai se aguentar, tenha calma, vai se aguentar, você vai ter novas ideias, vai fazer promoções naturalmente, vai ter ideias, que eu vejo que você tem ideias para entrar dinheiro, porque tenho aqui dinheiro a entrar. Portanto, vai entrar dinheirinho na sua vida, mas é um dinheirinho que é para manter a porta aberta. Está-me a compreender? E para você levar a sua vidinha. Ganhar dinheiro agora. Não vai ganhar assim grandes dinheiros, mas vai dar para equilibrar. Portanto, vai manter a porta aberta, sim, senhora, porque você tem ideias e vai pôr essas ideias em prática. E são essas ideias que vão fazer com que você se aguente neste período difícil. Está bem? Portanto, não vai fechar o seu salão, não, senhora. Está bom? Não, muito obrigada. Vá, um beijinho muito grande, um beijinho muito grande, minha querida. Obrigada. E está na altura de voltar às previsões. Venha daí comigo. Balança, seja mais prudente. Pense duas vezes antes de falar. Escorpião, hoje pode ter alguma dificuldade em lidar com os desafios. Sagitário, pode andar mais melancólico. Animo, se arrebite. Capricórnio, evite algumas situações e deixe de andar nervoso. Mantenha a paz interior. Aquário, na vida familiar há tendência para discussões. Seja mais ponderado. E é assim, quando um não quer, dois não dançam. Portanto, olha, é o melhor que eu tenho a dizer. Está bem? Peixes, esteja mais alerta para não perder uma boa oportunidade. E hoje, os signos mais favorecidos são, tcharararã, carneiro e leão. E os mais, assim, menos, menos favorecidos são, escorpião e sagitário. Muito bem. E por hoje, estamos mesmo a terminar. Mas eu quero dizer lá para casa, que já pode ter as previsões para 2021, que eu preparei especialmente para o seu signo. Portanto, são signo a signo. Está bem? Nós podemos enviar para qualquer parte do mundo. Mas aí temos que conversar como é que vamos mandar, está bem? Portanto, você liga para o programa, mais 351, seguido 210-929-040, ou então envia um e-mail para amigamarilena, arroba marilena.pt e vai saber tudo, vai saber as previsões para 2021, sim, senhora. E hoje, para encontrar o seu ponto de equilíbrio, defina novas metas para a sua vida. Estamos sempre a tempo de fazer mais e melhor. E lembre-se, você que me está a ver, é um verdadeiro vencedor. Vamos ver isso. Vamos ver isso.